O Brasil ocupa a segunda colocação com os maiores casos de rancenias e o Janeiro Roxo é dedicado à campanha voltada para o tratamento, a cura e a conscientização. Aqui em Chapadinha, a campanha durou todo mês e percorreu vários bairros da cidade e escolheu aqui a unidade básica de saúde do bairro Aparecida para fazer o encerramento hoje com a presença especial dos homens do texto da paróquia Cristo Rei. Essa campanha foi uma campanha muito proveitosa, tivemos confletagem nas ruas com o apoio de toda a equipe da atenção básica, palestras na Rio Casa e aqui a gente está encerrando essa campanha com essa ação aqui no bairro da Aparecida com o convite de toda a população do bairro e a participação dos homens do texto. É um bairro que tem um índice alto de casos de rancenias e Chapadinha, eles estão todos de parabéns, porque a gente entende que é menos de 1% dos homens que participam de palestras. Muitas das vezes nós que somos homens, muitas vezes a gente tem aquele preconceito de passar tudo para a mulher. Exatamente, passar tudo para a mulher. Hoje os tempos estão diferentes, então nós homens também temos que se cuidar para que a gente possa viver mais anos aqui na terra. Se a pessoa continuar no tratamento, insistir, tem cura e é muito fácil. Eu não tenho mais receio dela não, de jeito nenhum. Estou curado graças a Deus. Onde é que fica o local especificamente que cuida dessa doença e outras doenças? Caso de mancha ou alguma sensibilidade no corpo, procurar o serviço de saúde, atenção básica, aqui na Aparecida ou no Beno Mendes, que a gente vai estar lá à disposição para poder tirar as informações, fazer a avaliação correta para dar o direcionamento para todas as pessoas.